Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Bely e hoje eu tô aqui pra falar da segunda temporada de Eu Nunca, que finalmente chegou na Netflix, então lembrando que esse vídeo tem spoilers, sim, tanto da primeira quanto da segunda temporada. E se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo, sinta-se em casa, você pode se inscrever aí embaixo para fazer parte da nossa família, deixar o seu like é muito importante pra ajudar o meu trabalho e é de graça, né? Não custa nada, me siga lá nas redes sociais também, você vai gostar bastante do que eu produzo por lá, fechou? Ah, eu faço lives lá na Twitch todos os dias, menos no sábado, então se você quiser me acompanhar por lá também, está convidadíssimo. Chegou na Netflix a segunda temporada pra gente finalmente descobrir o que aconteceu com a Devi, será que ela ia mesmo pra Índia, será que ela ia ficar com o Paxton ou com o Ben, o que ia rolar? A história começou numa continuação imediata do fim da primeira temporada, que é aquele momento onde a Devi vai soltar as cinzas do pai dela, né, no mar, ali na praia, e aí ela tá lá com o Ben e tudo mais, e logo depois ela começa a fazer uma coisa que é legal só na cabeça dela, que é namorar o Ben e o Paxton ao mesmo tempo. Sim, eu sei. E sim, é óbvio que isso ia dar errado. Então a gente passa meio que a temporada inteira vendo a Devi tentando se desculpar com os dois por causa desse motivo dela ter feito os dois de trouxa. Além dela ter feito várias outras coisas erradas, né, como ter espalhado um boato sobre a Anissa, repreender a mãe dela por estar saindo com outro cara e outras coisas. A Devi é uma personagem que eu verdadeiramente adoro, mas ela me irrita também. O que eu mais amo dessa série é que os personagens são extremamente reais. Eu amo que nosso trio ali protagonista é composto por uma indiana, uma negra, uma asiática, eu acho isso super legal. A gente quase não vê pessoas assim super padrão na série, né, tem poucos personagens assim, a gente vê mais o Ben, aquelas duas que são mais vilazinhas ali e tudo mais. Uma coisa que eu também amo demais é o plot da Camilla, traz muito sobre o sexismo no trabalho. Eu acho ela uma personagem super interessante, ela é linda, né, também, mas ela é uma personagem que traz vários dilemas, né, porque ela tem toda a questão de que querem fazer elas casar com uma pessoa que ela não está muito afim, né, e tudo mais. E eu também amei nessa temporada como exploraram o plot do Paxton com a origem dele, com o vô dele e tudo mais. E eu gosto porque os personagens têm dramas reais de adolescentes reais. Por exemplo, aquele julgamento que eles fazem da Daisy, de O Grande Gatsby, eu fiz isso na escola, só que foi o julgamento da Capitu, inclusive eu fui a Capitu. Então, pra mim, esse episódio foi muito especial, porque, gente, eu vi um momento escolar meu naquele episódio, né, naquela cena. Então, assim, a gente sempre se relaciona, né, se entende, se enxerga nos dilemas dos personagens dessa série, isso que é o mais incrível de tudo, né, eu acho que de todas as séries teens que a gente tem, essa é uma das que nos traz adolescentes mais próximos da nossa realidade. Só que a Devi, especialmente nessa temporada, ela deu uma passada dos limites, porque ela é uma personagem meio egoísta, assim, demais. Eu sei que a gente adora ela, muitas pessoas também vão passar pano pelo fato dela ser adolescente, mas é engraçado que quando saiu a Dini em Georgia, todo mundo meteu o pau na Dini, né? Sendo que a Devi é muito pior que a Dini, mas tudo bem. Ela teve a tragédia pessoal dela, assim, que é toda perda do pai dela e tudo mais, só que ela tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, porque pode ser que o outro também tenha uma tragédia pessoal, sabe? E ela só pensa nisso depois que ela fez alguma coisa. Ou seja, ela é uma personagem bem impulsiva. Por exemplo, o que ela falou da Anissa, ela falou é por puro ciúme que ela tava sem nem pensar, ela não parou pra pensar que poderia ser real e o quanto poderia magoar uma pessoa atingindo ela com um boato assim. Às vezes a Anissa poderia nem ter algum distúrbio alimentar, mas ela se sentiria mal por ser falada dessa forma na escola, alguma coisa assim, e a Devi nem parou pra pensar nisso. A Anissa sempre foi uma amiga super legal pra Devi, uma personagem super interessante. Ela é muito simpática, gentil, salvou a pele da Devi lá com a questão do piercing com a mãe dela. E pra mim não tem cabimento o que ela fez com a Anissa por ciúme do bem, sendo que ela própria tinha ido atrás do Paxton quando estourou a merda do ventilador aí. O problema da Devi é que ela quer tudo, né? Ela não quer ficar sozinha, porque ela passou a vida inteira sendo meio não correspondida pelas pessoas, né? Ela sempre teve amor platônico pelo Paxton, mas ela nunca falou pra ele, né? Ela só veio falar pra ele quando a gente acompanhou na primeira temporada. E a partir do momento que o Paxton falou que eles poderiam ser companheiros de estudo, a Devi entendeu que eles nunca mais teriam nada, então ela começou a correr atrás do Ben. Mesmo que anteriormente ela tenha preferido o Paxton, que ela tenha corrido atrás dele quando ele saiu correndo na casa. Fora que também ela não contou em nenhum momento pra Anissa que ela e o Ben tinham tido um negócio, então assim, ela não podia exigir as coisas da Anissa, né? Mas enfim. Eu acho que o Ben melhorou bastante nessa temporada, eu não gostava dele na primeira, mas eu também não consigo entender quem romantiza a relação dele com a Devi, porque, gente, ele foi muito cuzão e muito xenofóbico com a Devi a vida inteira dela. As coisas que ele falava dela chegavam a ser muito piores do que as coisas que ela falava dele, né? Porque muitas pessoas argumentam, ah, porque eles tinham uma relação assim, gente. Isso não é saudável. Só que o Ben com a Anissa é extremamente gentil e fofo, sabe? Eu achei eles um casal super legal, eu achei o Ben divertido nessa temporada, eu gostei da forma como ele tratava a Anissa, eu acho que eles fizeram um casal muito fofinho, até porque eu gostei muito da Anissa. A Anissa é uma personagem, assim, ela é muito boazinha, né? Ela é uma pessoa muito legal, então assim, ela merece ser feliz também. Ela e o Ben são um casal que combina, só que assim, teve um momento que eu não entendi que eles colocaram no roteiro, que foi lá no julgamento que eu comentei antes, que a Anissa simplesmente se perde nos papéis dela e fala qualquer coisa, e daí deixa o Ben meio irritado, né? Porque eles perdem ali o julgamento. Só que isso não condiz em momento algum com a personagem. A personagem argumenta muito bem, ela é extremamente inteligente, ela é estudiosa, em todas as montagens que eles tiveram ali de debate da defesa, né? Ela sempre argumentou super bem. Então essa atitude dela, ela fazer isso, não condiz com toda a trajetória da personagem até então, e eu acho que esse é um problema que essa série tem. Se for para eu criticar uma coisa nessa série, é isso. Ela faz os personagens terem atitudes que não fazem parte da sua construção para justificar o acontecimento posterior. Então assim, o Ben ficou meio assim, de tipo, pensar que talvez a Anissa não seja a menina ideal para ele, por causa desse momento, sendo que até então ela se mostrou uma personagem super inteligente, super persuasiva, sabe? Enfim, não condiz esse momento da Anissa com ela em si. Por exemplo, aquele momento lá também que o Paxton tem um surto, que ele não quer ficar publicamente com a Davis, sendo que ele explicou depois para ela que era porque ela meio que tinha humilhado ele, né? Tinha feito ele de trouxa na frente da escola inteira, então ele não queria ser falado pelos corredores. Só que assim, gente, isso nunca foi uma coisa que incomodou o Paxton. Ele sempre saiu publicamente com a Davis e não tem aquela lá de que ele abraçou a Davis e daí abraçou o amigo que eles mostraram aquela cena na cabeça da Davis. Gente, se vocês voltarem os episódios aí para o começo da temporada, no momento que ela está saindo com o Ben e com o Paxton, cara, ele fica andando abraçado só com ela pela escola, sabe? O que tem um comentário, inclusive, da Eleanor, se não me engano, que ela fala, ah, e quando o Paxton está com você, ninguém nota, entendeu? Só que tipo, ele ficava abraçando ela e demonstrando publicamente carinho por ela, sabe? Então assim, não condiz muito com o personagem, porque ele nunca se importou, assim, tipo, com os comentários alheios, né? Mas enfim, inclusive, eu gostei demais de ver a evolução do Paxton ao longo dessa temporada. A chave de virada ali foi a narração da Jihadid, que ela comenta sobre eles não serem só uma figura bonita, e sim eles têm conteúdo também para apresentar. E ver o Paxton se esforçando, se dedicando para estudar, foi muito legal. Ele é um personagem que mudou muito da primeira temporada para essa. Eu não acho que a Devi é doida, como ela é pintada pelos colegas dela, mas ela é extremamente impulsiva. Ela toma decisões sem pensar, como, por exemplo, o surto que ela tem com a mãe dela, por causa do namorado da mãe, né? Do cara que a mãe estava conhecendo, que inclusive é muito fofo aquele doutor. Mas assim, gente, eu adorei o espor que a avó dela deu nela. Quem que ela pensa que é para dizer quem que a mãe pode ou não pode sair? Eu entendo que ela esteja de luto pela perda do pai dela, e que ela acha que a mãe dela também tem que estar. Só que cada pessoa lida com o seu luto da sua maneira. A própria avó dela, que é mãe do pai dela, que morreu, acha que a mãe dela pode ficar com quem ela quiser, sabe? Então, assim... No geral, eu vi que essa temporada trouxe bem mais drama, bem mais ação do que na temporada anterior. Muito mais coisa aconteceu. A gente teve mais reviravoltas, mais temas foram abordados. A gente teve também plots interessantes ali com as melhores amigas da Dave, né? A gente teve ali o relacionamento tóxico da Eleanor, que era cega por aquele garoto zoado lá. E também toda a questão da Fabiola, que ela estava se doando até demais pelo namoro dela, né? Ela estava deixando de fazer coisas que realmente importavam para ela, né? Que era o clube de robótica, por exemplo, para fazer algo que as outras pessoas queriam. Como eu comentei antes, eu gosto que essa série é real, assim, que traz dramas reais. Eu acho que ela tem se desenhado para futuramente a Dave acabar ficando com o Ben, mas eu continuo torcendo muito pelo Paxton, porque como eu comentei no vídeo da temporada passada, e nesse vídeo aqui mais cedo, o Paxton nunca fez com a Dave as maldades que o Ben fez, né? Pelo contrário, por exemplo, o Paxton que salvou a Dave lá da piscina, né? Quando o Ben ficou lá com o grupinho dele, não estava nem aí. Fora que se antes eles tinham um pouco em comum, né? Que era uma das coisas contra o Paxton, né? Naquele quadrinho que elas montaram. Bom, agora eles têm várias coisas em comum, né? Porque o Paxton tem estudado, então eles têm muito mais o que conversar e tudo mais. Ele leu os livros e tudo mais, então, assim, agora ele se tornou uma pessoa muito mais interessante para a Dave. Eles acabaram desenvolvendo um laço muito mais próximo, né? Com os estudos e com a evolução do personagem. Eu não curto mais histórias que ensinam meninas que meninos tratam elas mal porque esses meninos que as tratam mal estão interessados nelas. Não, cara, o menino está tratando você mal porque ele é pau no cu, ele é maldoso mesmo. Não tem nada de romantizar isso, não, sabe? Eu não gosto mais desse tipo de história. Que, para mim, essa seria a história do Ben com a Dave, né? Por isso que eu torço muito para o Paxton. Para mim, o Ben, no momento, está ótimo sendo um casal com a Anissa que é uma pessoa a qual ele sempre tratou bem e ela também sempre valorizou ele. Então, eu acho que eles formam um casal super legal. O Ben que fica com ela e a Dave que fica com o Paxton e que desenvolvam outras tramas dentro dessa série que não seja só a Dave tendo uma dúvida entre um triângulo amoroso, né? Porque a gente já teve agora duas temporadas que giram em torno da Dave escolhendo com quem ela quer ficar, né? Eu acho que está na hora da série, numa terceira temporada, marchar para uma outra narrativa, né? Outra questão aí da vida da Dave e das outras personagens também que tem muitas coisas para contar. A Dave é uma personagem muito complexa. Ela não precisa nos contar só sobre a vida amorosa dela. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de O Nunca. Um beijo para vocês e até a próxima.